E os produtores brasileiros deverão colher um pouco mais de 302 milhões de toneladas de grãos na safra 2023-2024, volume 2,4% inferior ao obtido na temporada passada. E para falar qual a razão disso, eu converso agora com o comentarista do Agromais, Benedito Rosa, que vai aparecer na sua tela, tem que aparecer agora, já apareceu. Boa noite, Benedito, tudo bem? Tudo bem, boa noite, Neyami, como vai? Boa noite a todos os agricultores que estão atravessando a fase de dúvidas sobre as intempédias climáticas. Chuvas na região sul e o tempo seco no norte atrasou o plantio da nova safra de soja, por exemplo, em algumas unidades da federação. Isso aí, claro, que vai refletir no resultado final, né? Claro, Neyami, a Conab vem de publicar o terceiro levantamento de safras e, normalmente, a partir do terceiro levantamento, as mudanças em termos de volume de colheita das principais lavouras brasileiras mudam relativamente pouco, salvo um ano em que haja intempédias climáticas intensas, como nós estamos acontecendo neste ano. Mas, regra geral, dá para afirmar que a safra brasileira das principais lavouras está razoavelmente definida. Com relação à soja, e eu aproveito aqui o dado do USDA para mencionar, para nos dar mais segurança sobre a visão e também de safra de mercados e da Conab. O USDA e safra de mercados estão estimando a principal lavoura nossa soja com 100 e 61 milhões em toneladas. A Conab, já ocultando perdas de produtividade em função do clima, baixou um pouco para 158 milhões em toneladas. Mas, daqui para frente, os olhos de todos os analistas e investidores é sobre o comportamento do clima nas principais regiões produtores do Brasil. E, infelizmente, em algumas regiões, como o meio norte do Mato Grosso, a alta incidência solar faz com que haja, e está acontecendo, uma floração precoce. Isso, certamente, influi na produtividade da soja neste ano. Então, da hora avante, os olhos estão voltados para a previsão climática, já que a área plantada, enfim, a estimativa da nossa produção não deve variar muito, mas influencia. Assim é que o preço futuro de soja no Chicago, CBTO, está na bolsa de Chicago, está com 13,11 dólares, 13,11 dólares para janeiro, 13,30 dólares para março. Porque, se o USDA, a Conab e analistas de mercado, como eu acabei de citar, estão já dimensionando o volume que vai sair de soja no Brasil, e não há grandes mudanças em relação aos 48 milhões de toneladas que vem da Argentina, e a dos Estados Unidos, que, segundo o USDA, deve ser de 112,9 milhões de toneladas, nós temos aí um quadro da oferta. Global, em torno de 399 milhões de toneladas, 1 milhão de toneladas a menos do que o USDA estimou no mês passado. Assim, quero dizer, se de um lado nós temos um volume de oferta razoavelmente previsível, repito, dependendo de mudanças climáticas, pode que piorem mais ainda o que já está acontecendo de ruim no Brasil. Salvo isso, nós temos de um lado a oferta, do outro lado a China, que vai comprar 99, 100 milhões de toneladas de soja, por isso, em Chicago, as pessoas já estão projetando um preço que é razoavelmente interessante para os produtos de soja. Com relação ao milho, todos estamos comentando já há algum tempo que a segunda safra de milho no Brasil vai ser menor. A Conab confirmou isso também nesse terceiro levantamento, com uma previsão de 4% a menos na segunda safra. E, portanto, a safra de milho não será recorde, mas, como não vai fazer falta para o mercado interno, a diminuição será no volume exportado. O que chama a atenção no mercado do milho é que a produção de etanol nos Estados Unidos está em 1 milhão de barris dia. Isso é uma marca, um dado importante para uma avaliação sobre consumo de milho, porque há 10 anos atrás isso não acontecia. E aqui no Brasil também o consumo de etanol está crescendo. Quero dizer, com relação ao milho, a primeira safra normalmente não é grande, a segunda safra todos já sabemos que vai diminuir, diminuir em ar e diminuir em produção, e café e algodão estão sofrendo também o mesmo problema que a soja e o milho, que é incidência muito forte do sol, fluorescência precoce, diminuição de produtividade. Já no arroz, o problema é o contrário, né? Excesso de água alagando no Rio Grande do Sul, pode diminuir. Bom, isso eu dei um quadro geral sobre oferta mundial e, portanto, uma razoável estabilidade do ponto de vista dos agricultores, e para o PIB do Brasil, que ficará o terço e destino também. Benedito Rosa, muito obrigada pelas suas análises. A gente volta a conversar em breve. Um abraço. Boa noite. Boa noite.